Vamos saber tudo o que aconteceu nesses seus 4 meses? Você está sempre muito saudável, cheia de saúde e crescendo bem. Mamãe fica muito feliz. A titia Roseni nos liberou para sairmos de casa e fomos levar você para conhecer o shopping, conhecer Papai Noel, conhecer mercantil, conhecer o mundo, meu amor. Tivemos a sua vacina de 4 meses e, como sempre, é muito doloroso para a mamãe. É o mal necessário, meu amor. É para a sua saúde, para você continuar sempre essa bebê muito, muito, muito saudável. Você também foi a primeira vez ao cinema e fomos assistir Thor. Se comportou como uma princesa. Você começou a brincar. Está tão espertinha. Está brincando até desconde-esconde. Ah, mamãe, deixa de ser besta. Mas sim, você já está se divertindo com essas brincadeiras. E é tão gostoso ver o seu olhar feliz, ver o seu sorriso. Muito, 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 muito mais gostoso. Cada mês que passa, seu sorriso está mais gostoso. Está mais sapeca. E mamãe e papai sentem vontade de lhe apertar muito. Você está se escondendo? Você está se escondendo, mamãe? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ajo! Aninha! Cadê você? Ajo! Você continua com seus bicos maravilhosos. Até para pegar as coisas, às vezes, você faz bico como se quisesse pegar as coisas com o bico. Nossas manhãs ainda eram na rede. Você dormia no seu bercinho, mas a madrugada acabava acordando e mamãe cansada ficava com você na rede. Então, nossas manhãs eram sempre bem agarradinhas. Bom dia, meu amor! Bom dia, meu amor! Bom dia! Como queria acordar sempre com seu bom humor? Não tem nem como a gente se zangar em acordar cedo, porque você já olha para a gente e dá aquele sorrisão. Você começou a querer colocar força para querer sentar. A gente escorava em algum lugar e você se esforçava para ir para frente, para poder sentar. A pessoa já está bem durinha, meu Deus, né, mamãe? Seus banhos eram sempre uma alegria. Você sempre estava com um sorriso no rosto também, né, meu amor? Com esse calor que está aqui, o banho é sempre gostoso. Mas, para molhar tudo, meu amor, é a princesa. Eu quero ir para a piscina, eu quero bater as pernas, eu quero ir para a piscina. Meu amor, você já está molando, mamãe. Você está molando no chão, né? Bisa linda da mamãe. Você, pela primeira vez, balançou no balanço junto com a mamãe, claro. É incrível como você já consegue reconhecer um sorriso, como você já responde quando a gente fala com você. O tempo passa rápido e você já está ficando muito, muito, muito espertinha. Graças a Deus você começou. começou a dormir mais tranquila, e não acordava no susto chorando, ou melhor, não ficava chorando dormindo. Você amava uma bagunça, era só o papai lhe pegar e colocar pra cima que você dava um sorrisão. Tudo lhe chamava a atenção, você agora observa cada detalhe à sua volta. Você com seu excesso de fofura acabou tendo algumas assaduras no pescocinho, mas a mãe cuidou logo pra que não piorasse. Deixava de mamar pra ficar com a mãozinha na boca, não consigo entender, mas... Pessoa, deixa de mamar pra tá com o dedão na boca, né dona Ana Áurea? Eita, filha! Pela primeira vez, mamãe conseguiu colocar você pra dormir na rede, sem precisar você estar mamando. Só no colinho do ladinho da mamãe você adormeceu. Como eu fiquei feliz! Você não tem noção, meu amor. Nossa, como a gente se segura pra não te apertar, meu amor, porque você tá com cada sorriso gostoso. Sempre eu vou dizer isso, porque cada vez que passa o seu sorriso tá mais sapeca, tá mais gostoso, tá mais recheado. Ai, eu já gostei toda! Ai, eu já gostei toda! A menina mais delícia desse mundo, quem é a menina mais delícia desse mundo? Eu posso morder você, eu vou morder você, a sua gostosa, eu vou morder você, eu vou morder você, eu vou pegar você, eu não resisto, eu não resisto, eu vou pegar você. Já conseguimos lhe entreter com brinquedinhos e algumas vezes a gente consegue lhe distrair com ele. Na busca de tentar lhe acalmar, a mamãe colocou o pisca-pisca no seu beijo. Você amou, ficou encantada com as luzes. Daqui, como tá lindo o meu beijo, titia, já tá apaixonada. Eita, você gostou dos pisca-pisca? Eu dei o livrinho que a vovó assinei e deu pra você de presente. E você amou, devorou ele literalmente. Oh, que livro gostoso! Quando a sua filha ama um livro. Primeiro contato da Aninha com o livro é o quê? Comendo. Meu Deus, eu vou morder essa gordinha. As conversas continuam de vento em poupa. Você ama conversar, meu amor. Mamãe ficou tão feliz. Diz que seu cabelo tá crescendo. Já já ela vai conseguir fazer piton. Vamos cruzar os dedos. Titia, meus cabelos tão crescendo. Olha que eu já tô ficando enrupiada. Já é sinal de cabelo gante. Cabelo gante fica enrupiado. Ó, já dá pra fazer piton? Quem acha? Continuamos com as suas sonecas ao longo do dia. Às vezes você dorme um pouquinho mais. Outras, não é nem 20 minutos de soneca. Você acordou, mamãe? É incrível como você ama se olhar. Como você ama uma câmera. Espelho, enfim. É só você notar e se ver que você fixa o olhar, ri, faz bico e fica se olhando. Hum, Aninha? Ana Aura? É você? Você tá se vendo? Eita, mãezinha. Cadê o bico? Faz o bico da mamãe? Enfim, chegou o seu quinto mês. Como tá passando tudo tão rápido, meu amor. E eu tô louca pra contar tudo que vai acontecer. Tudo que você vai aprender nesse seu novo mês.